O judô é o caminho para o uso mais eficaz da força física e espiritual. Ao treiná-lo em ataques e defesas, ele refina seu corpo e sua alma e ajuda você a tornar a essência espiritual do judô uma parte do seu próprio ser. Dessa forma, você consegue se aperfeiçoar e contribuir com algo de valor para o mundo. Este é o objetivo final da disciplina de judô. E é justamente sobre Jigoro Kano, o autor dessa frase e pai do judô que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar o meu conteúdo, ative o sininho e bora! Jigoro Chinosuke, como foi chamado por boa parte da infância, nasceu no dia 10 de dezembro de 1860 na cidade de Mikage, no Japão. E pertencia a uma influente família de produtores do sake Kikomasamune. Entretanto, como seu pai, Jirosako Kano, na verdade apenas havia se casado com Sadako Kano, que de fato fazia parte da família, acabou não entrando no ramo do sake. Seu pai acabou se tornando um oficial do Shogunato Tokugawa, que era uma ditadura militar instaurada por Yeiasu Tokugawa em 1603. O que fez com que tivesse certo poder monetário, e isso somado a seu esclarecimento sobre a importância do ensino, fez com que Jigoro tivesse uma excelente educação. Com 7 anos de idade, o jovem já estudava inglês, caligrafia japonesa e os 4 livros do confucionismo, que são textos clássicos chineses que servem de introdução à filosofia de Confúcio. Após a morte de sua esposa, Jirosako decidiu se mudar com a família para Tóquio, e foi nesse momento onde a vida de Jigoro Kano começou a mudar. Ao chegar na cidade, com 14 anos de idade, seu pai o matriculou na Ikuei Gijuku, uma escola particular que possuía um sistema de ensino totalmente em inglês. O que fez com que precisasse de aulas particulares do idioma para ter uma melhor adaptação. O garoto tinha 1,57 de altura e pesava 41 quilos, transformando-o num alvo fácil para os valentões da escola, que frequentemente o arrastavam para fora das aulas com o simples intuito de espancá-lo. Cansado de passar por essa situação, Jigoro decidiu que queria se fortalecer e ouviu de um amigo de seu pai que Jujutsu, como Jujutsu era chamado na época, era uma boa maneira de atingir o seu objetivo. O único problema era a insistência de seu pai em não permitir que investisse seu tempo na arte marcial, pois mesmo que soubesse dos problemas que seu filho sofria, não acreditava ser algo útil para seu futuro. Quando entrou na Kaisei Academy, uma escola secundária, o bullying que sofria já havia ficado para trás, mas continuava interessado no Jujutsu. Essa situação fez Jirosako Kano finalmente perceber que seu filho não desejava algo bobo como vingança, mas sim que possuía fascínio pela arte marcial. Com isso, ele permitiu que seu filho aprendesse Jujutsu, mas estabeleceu uma simples condição. Jigoro deveria se dedicar a dominá-lo. Após receber a aprovação de seu pai, Jigoro tentou encontrar professores para ensiná-lo, mas teve problemas, já que a arte marcial parecia estar sendo sucateada em um Japão que estava cada vez mais ocidental após o fim do shogonato. Muitos professores se desiludiram com o Jujutsu e acreditavam que era obsoleto, portanto, se recusavam a ensiná-lo. Quando entrou na Universidade Imperial de Tóquio, em 1877, Kano foi indicado ao professor Fukuda Hashinosuke, que tinha uma pequena academia de Jujutsu onde ensinava apenas 5 alunos. O método de ensino de Fukuda era, no mínimo, peculiar. Ele apenas passava uma descrição da técnica e logo depois iniciava a prática livre, conhecida como Handori, fazendo com que os próprios alunos a interpretassem do zero. Apenas quando o aluno conseguisse boas execuções do movimento descrito, Fukuda o ensinaria a forma tradicional, chamada de kata. O jovem tinha muita dificuldade em derrotar Fukushima Kanekishi, um dos veteranos da academia, e isso fez com que buscasse técnicas diferenciadas para tentar vencê-lo, como por exemplo, sumô e wrestling. Kano continuava se aperfeiçoando no Jujutsu, sem perceber que já o estava adaptando para algo novo, inclusive participando de uma apresentação para o ex-presidente norte-americano Ulysses S. Grant em 1879. Infelizmente, o mestre Fukuda acabou falecendo pouco tempo depois da apresentação, e isso fez com que Jigoro, seu melhor aluno, recebesse os pergaminhos de técnicas da academia. Kano decidiu continuar seus estudos do Jujutsu na escola de Isomassatomo, amigo de seu falecido professor, onde passou a aprimorar e ensinar seus métodos de combate. Com a morte de Isso em 1881, Kano continuou sua jornada e passou a ensinar no dojo de Ikubutsu Netoshi, mas não ficou por muito tempo. Ao perceber que já estava em um ótimo nível na arte marcial, Jigoro Kano fundou seu próprio dojo no mosteiro budista Eishoji em fevereiro de 1882. Mas ainda levaram dois anos até que ele pudesse lecionar oficialmente, visto que ainda não possuía o certificado de mestre do Kitorio. O Kitorio é uma modalidade de Jujutsu focada em Nagawaza, que são as técnicas de arremessos, no qual Kano considerou como sendo a parte mais eficaz da arte marcial. Quando adquiriu seu certificado, Jigoro deu o nome de Kodokan a seu dojo e acabou criando um grande dilema em sua cabeça. Kano pensava que mesmo que tivesse se tornado oficialmente um mestre e honrado a condição proposta por seu pai, o modo como ele enxergava a arte marcial era bem diferente do que era visto na época. O Jujutsu era uma arte marcial complexa, mas comum, considerada como uma espécie de defesa pessoal. E não há nada de mal nisso, mas a ambição de Jigoro é além de uma simples luta. Kano acreditava que o método de pensar e agir de um lutador deveria ir além do tatame, buscando criar seus próprios métodos de ensino, onde ao invés de desenvolver uma arte marcial, desenvolveria um caminho marcial. Para fazer isso acontecer, o mestre do Jujutsu começou a misturar a arte marcial com o confucionismo e estava convencido de que essa combinação poderia criar um caminho de autoaperfeiçoamento que traria benefícios à sociedade como um todo. No entanto, havia apenas um problema em seu plano, a má fama do Jujutsu. Infelizmente, como eu disse anteriormente, a arte estava ficando cada vez mais sucateada com o passar do tempo, e Kano precisava arranjar uma maneira de desconectar seus ensinamentos do Jujutsu para que pudesse ter chances de transformar sua ideia em realidade. Tendo em mente que o que planejava fazer estava além do próprio significado da palavra Jujutsu, que significa arte suave, ele decidiu nomear sua nova arte marcial como Judo, cuja tradução é Caminho Suave. Esta mudança fez com que o Dojo Kodokan se tornasse a primeira escola de Judo da história e, por consequência, Kano viesse a ser o primeiro mestre da nova arte marcial. Os dois primeiros alunos dessa escola foram Tomita Tsunegiro e Shiro Saigo. Ambos também foram os primeiros alunos de qualquer arte marcial a receber o rank de Shodan, que é basicamente o nível mais baixo da faixa preta. O Dojo Kodokan foi um grande sucesso, tanto que teve que ser realocado várias vezes durante a vida de Kano, visto que a popularidade da nova modalidade esportiva não parava de crescer. A coisa chegou a tal ponto onde Kano se tornou um membro do Comitê Olímpico Internacional em 1909, cerca de 55 anos antes do Judo estrear nos Jogos Olímpicos. Após finalizar seus serviços pelo Comitê em 1912, Kano se dedicou a ajudar na criação da Dainipon Taiku Kiodai, a Associação Atlética Amadora do Japão, responsável por cuidar do esporte amador do país. Mesmo com a fama e influência que Jigoro Kano havia construído internacionalmente, ele disse várias vezes que não tinha o foco de transformar o judô em um esporte olímpico, pois temia que o nacionalismo dos jogos transformasse a modalidade em algo feito apenas para competição e abandonasse seu sentido filosófico. Em 1934, Kano parou de fazer suas exibições de judô por conta de problemas de saúde, e no dia 3 de maio de 1938, faleceu aos 77 anos de idade em águas internacionais, enquanto viajava como um membro do Comitê Olímpico Internacional. Até hoje, a causa da morte é um mistério, pois embora o laudo oficial seja de pneumonia, muitos afirmam que ele foi envenenado pelos militares de seu país por seu posicionamento contra o militarismo japonês, algo que acontecia naquela época pré-segunda guerra mundial. De fato, isso será sempre algo a ser discutido e questionado, mas a única certeza que temos perante tudo isso é que Jigoro Kano foi de fato o responsável por criar, polir e espalhar pelo mundo uma das artes marciais mais populares que existem. O caminho pavimentado por Kano jamais deve ser esquecido, e para sua felicidade, a chama filosófica que acendeu naquele pequeno mosteiro há mais de 140 anos, continua ardendo fortemente perante os ventos e tempestades do mundo. E agora que você conhece a história do pai do judô, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecer? Inclusive, dá um like no vídeo caso tenha gostado, inscreva-se no canal para acompanhar o meu conteúdo, e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí pessoal, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri